Música Sei que é Escamino Sei que é Verdade e Vida Sei que é Amor Sei que é Senhor e Deus, Jesus Sei que é Escamino Sei que é Verdade e Vida Sei que é Amor Sei que é Senhor e Deus, Jesus Tua palavra eu quero viver Mesmo que tudo eu venha a perder Tua palavra eu quero viver Mesmo que a vida eu venha a perder Sei que terei mais lá no céu Terei muito mais lá no céu E uma verdadeira vida aqui Perto de Ti Felicidade sem fim Música Sei que terei mais lá no céu Sei que terei mais lá no céu Terei muito mais lá no céu E uma verdadeira vida aqui Música 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 Felicidade sem fim Sei que terei mais lá no céu Terei muito mais lá no céu E uma verdadeira vida aqui Perto de ti Felicidade sem fim Sei que terei mais lá no céu Terei muito mais lá no céu